João e o 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 Beijo, sapo verde, sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, jovem, beijo, sapo verde Sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, jovem, beijo, sapo verde Sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, joão eoa, beija o sapo verde, sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, joão eoa, beija o sapo verde, sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, joão eoa, beija o sapo verde, sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, joão eoa, beija o sapo verde, sapo quadrado verde, naipe de copas, rosto sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, joão eoa, beija o sapo verde, sapo quad Sandrado verde, naipe de copas, rosto, sorrindo, marca de beijo, rosto fervendo de calor, junho, beijo, sapo